Olá, vamos falar sobre o Paradoxo do Nosso Tempo, de Bob Murrayhead. Eu sou Gilberto Godoy, psicólogo e professor de psicologia. Agradeço por você estar aqui no canal e peço para você considerar e se inscrever e curtir, se você gostar. Bob Murrayhead, um ex-pastor evangélico americano de Seattle, muito controverso a quem é atribuído o texto O Paradoxo do Nosso Tempo, que foi utilizado e até atribuído também pelo comediante George Carlin, que inclusive, antes de morrer, ele desmentiu a autoria e é utilizado por vários outros autores. O título original do ensaio é O Paradoxo da Nossa Era e foi publicado na coleção Orações, Homilias e Monólogos, de 1995. Eu apresento a seguir aí um texto adaptado, que eu gosto e eu espero que você também goste. Temos prédios mais altos, mais temperamentos mais curtos. Autostradas mais largas, mais pontos de vista mais estreitos. Gastamos demais, mas temos menos. Compramos mais, mas aproveitamos menos. Temos casas maiores e famílias menores. Mais conveniência, mas menos tempo. Temos mais graus, mas menos sentido. Mais conhecimento, mas menos julgamento. Mais especialista, mas ainda mais problemas. Temos mais aparelhos, menos satisfação. Mais remédios, mas menos bem-estar. Tomamos mais vitaminas, mas vemos menos resultados. Bebemos demais, fumamos demais, gastamos de forma imprudente, rimos muito pouco, dirigimos muito rápido, ficamos com muita raiva, ficamos acordados até tarde, levantamos muito cansados, lemos muito raramente, assistimos TV demais. Nós multiplicamos nossas posses, mas reduzimos nossos valores. Voamos em aviões mais rápidos para chegar mais rápido, fazer menos e voltar mais cedo. Assinamos mais contratos, apenas para obter mais lucros. Falamos demais, amamos muito raramente, mentimos com frequência. Aprendemos a ganhar a vida, mas não uma vida. Adicionamos anos à nossa vida, mas não vida aos nossos anos. Fizemos todo o caminho até a lua e voltamos, mas temos dificuldade em atravessar a rua para conhecer o nosso vizinho. Conquistamos o espaço, mas não o contexto. Fizemos coisas maiores, mas não coisas melhores. Limpamos o ar, mas poluímos a alma. Dividimos o átomo, mas não o nosso preconceito. Nós escrevemos mais, mas aprendemos menos. Planejamos mais, mas realizamos menos. Aprendemos a correr, mas não a esperar. Temos mais armas, mas menos paz. Rendas mais altas, mais moral, mais baixa. Mais festas, mas menos divertidas. Mais comida, menos apaziguamento. Somos mais conhecidos, temos menos amigos. Mais esforço, menos sucesso. Construímos mais computadores para armazenar mais informações, para produzir mais cópias do que nunca, mas temos menos comunicações de qualidade. Dirigimos carros menores, que têm problemas maiores. Construímos fábricas maiores, que produzem menos satisfação. Nós nos tornamos longos em quantidade, mas curtos em qualidade. Estes são os tempos de fast-food e de gestão lenta. Homens altos, mas de caráter baixo. Íngrime em lucros, mas relacionamentos superficiais. Estes são os tempos de paz mundial, mas de guerra doméstica. Mais lazer e menos diversão. Mais tipos de alimentos, mas menos nutrição. Estes são os dias de duas rendas, mas de mais divórcios. Viagens rápidas, fraldas descartáveis, vidas de cartucho, moralidade descartável, casos de uma noite, corpos acima do peso, pílulas que fazem tudo, desde animar, prevenir, acalmar ou matar. É uma época em que há muito na vitrine e nada no estoque. Agradeço por você estar aqui. Se gostou aí, considere curtir, compartilhar. Por aqui você ainda vê muito de psicologia, cultura e atualidades. Até breve.